Vamos continuar falando daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Hoje o Senhor me deu, o Pastor Goiá levou para mim hoje pela manhã, se você não suporta, mas me tinha a palavra de hoje, vamos sentir, vamos orar, e Deus vai trazer uma palavra fortificante para a minha vida e para as suas vidas, amém? Deus me deu um tema nessa noite, o Senhor suplicado é uma das nossas necessidades, diga para você mesmo, o Senhor suprir cada uma das nossas necessidades, pergunte para o professor, o Senhor suprir a sua necessidade, o Senhor tem suprido a sua necessidade, uma coisa é a palavra de Deus falar, outra coisa é acontecer na nossa vida, a gente fala sobre cura, uma coisa é você falar sobre cura, outra coisa é acontecer cura, a gente fala sobre prosperidade, uma coisa é falar a respeito de prosperidade, e acontecer prosperidade na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, e quantas vezes nós somos confrontados com isso na nossa casa, por que eu prego sobre isso, e não acontece na minha casa? Porque eu falo, que eu vou na igreja, o pastor sempre prega sobre isso, as ministrações vêm de encontro com a minha necessidade, mas não tem acontecido, Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e por que algumas vezes parece que falta? Sim? Por que algumas vezes parece que falta? Isso é uma verdade sim ou não? Falta isso, falta aquilo, parece que sempre falta, sempre está faltando alguma coisa, gente, quem escreveu esse salmo, foi o salmista Davi, nós estamos falando de um personagem chamado Davi, que ele era um pastor de ofensão, ele sabia o que era ser pastor, ele sabia o que era chamar Deus de pastor, o Senhor, Adonai é o meu pastor, e nada me faltará, por que ele escreveu isso? Porque ele estava relacionando, o seu compromisso com aquelas ovelhas, a respeito do compromisso de Deus, o compromisso dele para com Deus, e o compromisso de Deus para com ele, uma coisa, é o compromisso de Deus com a sua palavra, outra coisa, é o meu compromisso com a palavra de Deus, amém? É igual aquela palavra que falou assim, venha a nós o vosso reino, agora seja feita a tua vontade, e a gente sempre fala, venha a nós o teu reino, e nós, quantas vezes, deixamos de buscar o reino de Deus, e por deixar de buscar, é que as coisas têm deixado de acontecer no nosso reino, Davi sabia que as ovelhas precisavam fazer, o que as ovelhas precisavam fazer, para serem protegidas, as ovelhas, ouviam a voz do pastor, existe até uma história, que fala, que um homem, estava lá no Oriente Médio, e de repente chegou, próximo de algumas águas tranquilas, de um ribeiro, chegou, um rebanho de ovelhas, e o seu pastor, daqui a pouco chegou, um segundo rebanho de ovelhas, com o seu pastor, daqui a pouco chegou, um terceiro rebanho de ovelhas, com o seu pastor, esse homem ficou olhando de longe, e falou, meu Deus do céu, esse monte de ovelhas misturadas, como que vai acontecer, o que vai acontecer, que todas essas ovelhas, vão se misturar, ninguém vai saber quem é de quem, e ele ficou observando a longe, aquelas ovelhas, tomaram, os pastores conversavam, tranquilamente, e ele aflita, meu Deus, vai dar até briga, vai dar até ponte, com esses pastores, porque vai misturado, está tudo misturado, o que vai acontecer, de repente, um pastor veio, bateu o seu cajado no chão, e disse uma palavra, e aquelas ovelhas deles, começaram a se mover, de dentro, do meio das outras, e foram até o seu pastor, e ele foi e levou o seu pastor, daqui a pouco, um segundo pastor, bateu o seu cajado no chão, chamou as ovelhas, e elas vieram, saindo do meio, daquelas outras ovelhas, e foram seguindo o pastor, e ele, meu Deus, como que isso foi a coisa assim, e foi perguntar, para aquele último pastor, que ficou lá, e ele falou assim, o segredo, é que as ovelhas, conhecem a voz, e confiam no pastor, as ovelhas, ouvem a voz do pastor, sabem quem é o pastor, podem ser três pastores, ela conhece a informação da voz, ela conhece a voz, do pastor dela, e quantas ovelhas, quantos de nós, como ovelhas de Deus, não conhecemos a voz de Deus, quando Deus fala, vai, será que é a voz de Deus, Deus fala, fica, será que é a voz de Deus, isso impede, que talvez você esteja misturado, com as ovelhas, ouveias, talvez você esteja, num momento, crucial da sua vida, mas você não está, ouvindo a voz do seu pastor, é necessário ouvir, elas ouvem a voz do seu pastor, e é interessante, que ele a chama, e ela segue o pastor, olha, o salmo 34, quem quiser ver, o salmo 34, diz assim, 34, versículo 10, salmos 34, versículo 10, Diz assim, os filhos dos leões, necessitam e sofrem fome, mas aqueles, que buscam o Senhor, tem nenhum, que sofre, o leão, como o maior predador, os filhos deles sofrem, mas aqueles, que buscam o Senhor, tem nenhum, que faltará, se você, buscar o Senhor, nós acabamos de cantar, quanto eu clamar, e a palavra de Deus, fala assim, clama a mim, e nós temos que clamar, a palavra de Deus, é perfeita, se nós seguimos, aquilo que ela nos diz, nós seremos, bem sucedidos, nós seremos, bem sucedidos, e tudo que nós fizermos, será próspero, diga para você mesmo, tudo que eu fizer, se estiver de acordo, com a palavra de Deus, será próspero, será que temos, buscado ao Senhor, será que temos, entregado o nosso caminho, será que temos, entregado, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos afazeres, será que o Senhor, tem estado em primeiro plano, em tudo que nós fazemos, e a Bíblia fala, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar-o, enquanto se pode achar, e perto está o Senhor, Jeremias 26 diz, o Senhor é Deus de perto, e nós temos que ter, essa plena convicção, diga para você mesmo, Deus, é um Deus de perto, é um Deus de perto, gente, uma coisa, é você vir à igreja, outra coisa, é você ter proximidade com Deus, andar com Deus, antes, eu te conhecia, de ouvir falar, uma coisa, é você falar de milagres, outra coisa, é você viver milagres, e o Senhor, não quer que simplesmente, você fale de milagres, o Senhor, quer você viver milagres, colhendo milagres, colhendo os frutos, de uma vida, conjunta com Deus, Deus quer estar contigo, nós não estamos permitindo mais, Deus entrar na nossa casa, nós não estamos permitindo mais, Deus entrar no nosso carro, agora quando você permite, Deus está na sua vida, a sua vida vai vir, como o melhor, é como dizem, se melhorar, vira festa, e vai melhorando, dia após dia, até ser dia perfeito, o Senhor não quer simplesmente, conceder passos, o Senhor quer que você, pegue asas, como água, e voa, o Senhor quer você, voando algo, o Senhor quer prosperar, na sua vida, mas é necessário, buscar o Senhor, Jeremias capítulo 29, não precisa ver, a sua Bíblia diz assim, porque eu pensei, os pensamentos, que tenho a vosso respeito, pensei eu, que pensamento, te tenho de vós, pensamentos de paz, e não de mal, tem muitas pessoas, hoje, mudando o perfil de Deus, mudando a personalidade de Deus, a personalidade de Deus, colocando Deus, em forma do mal, e o mal em forma do bem, em forma de Deus, e eu quero dizer, que Deus não muda, Deus não muda, o pastor acabou de falar aqui, que Deus não muda, ele curou no passado, e curou agora no presente, nosso Deus continua o mesmo, nós mudamos, mas Deus não muda, bem sei eu, que pensamento é que tenho de vós, igreja, Deus quer falar para você, Deus tem um pensamento de paz, e não de mal, Deus tem um pensamento de bênção, sobre a sua vida, e não de maldade, e ele diz, para vos dar o fim, e esperais, o que você tem que esperar do Senhor? O que você tem buscado do Senhor? O que o Senhor tem para você, um caminho de paz, um caminho de bênção, não é um caminho de mal, para vos dar o fim, que esperais, mas ele diz o seguinte, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, é necessário clamar, vamos år моз, e aí e aí e aí e aí